O amor é lindo, mas é de vrido. O amor é lindo, mas é de vrido. Tudo pra ter o teu domínio total. Quando você passa, amor, você mexe com todas as teclas do meu coração. Você é o maior tesão. Você realmente é tudo o que preciso pra ser feliz. Você é a minha cara metade. Te adoro, amor. Você é o clássico da minha vida. André? Oi? Você ouviu a mensagem? Ouvi. Gostou da mensagem? Gostei. Você já imagina quem é, né? Sim. Sabe quem é? Não sei quem que tá... quem é que é. Olha, a pessoa disse que passou aquela mensagem. Gosta muito de você, de coração. E tem mó vontade de estar ao seu lado. Quem é que é? Peraí, peraí. Fala aqui com a pessoa que mandou ela aqui. Tá aqui na outra linha. Fala aí com ela aí. André, menino, sou eu, Ronildo. Como? Ronildo. Como? Ronildo. Tá surdo. Como? Eu, menino. Quem passou foi eu a mensagem. Ronildo. Você? Ronildo, menino. Não quer acreditar, não, é? Você ligou todo mundo errado, meu amigo. Errado nada, meu filho. Esse seu telefone é o único aqui da lista, tá? E eu já falei até com sua namorada. Não tem mais segredo nenhum, tá? Peraí, você deve estar equivocado aí, cara. Eu quero que você vá se f*** e eu não vou nem me irritar, que isso deve ser alguma brincadeira de algum escroto comigo. Só pode. Olha, você me perdoa, tá? Me ter ligado assim, não era inconveniente. Mas é bom que esclarece tudo, né? Vai tomar no c*** que é melhor, vai. Olha, então, pá, tira assim as dúvidas. Vamos sair hoje, vai. Rapaz, você tá começando a encher o saco. Eu vou pegar o número. Olha, eu te amo. E você ainda me ama? Não, amigo, pare com isso, velho. Esqueceu, foi que você beijou na minha boca. Ai, toma no teu c***, filho de rapaz.